Os rages mais engraçados Flipados das livezinhas Será que são os mais engraçados? Ou será que são os mió? Ronaldo? Ué? Dando rage? Ah, a menina Tirando a mãe aquela puta Que louco, meu Não tá bem esse menino Treçado desse jeito, jogando Pô, isso aconteceu recentemente, então Piozinho jogando FIFA Não Piozinho Destruiu tudo Só porque ele tocou errado Mano do céu O que eu fiz aqui, Jesus Chate, o meu PC caiu no chão Ai, custou caro, né Ah, que foi F Eu sou contra descontar a raiva nos equipamentos do setup Eu também, muito caro Não, mas acontece isso agora, né Porque agora eu já vi já Gamers com setup gamer Dando rage Ai eles pegam o mouse assim E ai eles vão com o mouse Não quebram mais as coisas Que é caro É muito caro Não esqueça de deixar o comentário E likezão, por favor Piozinho Piozinho Que piozinho É o hype train Sério lá Tá azedo o bateu, hein Ai Filha da puta Maldito Na hora que eu ia pegar a porra da erva Mano, ele tomou Esse cara é frutado, né Ele tomou uma pasada, né Foi real aquela pasada Foi de verdade Antigamente você não caia com uma dessa nos games Não caia E mano Será que geral tem fifa? Não, pro clube Pro clube dos cria Aí vai Ai Nossa, carro Quinta, quinta, quinta Calma, irmão Escreve direito Vai tomar no cu, cara Porra, que desgraça, velho Vai tomar no cu Olha o Dino, olha o Dino, olha o Dino Dino, eu vi, hein Não tem como dar risco nesse jogo Eu vi Tô igual a vida lá frente dos meus olhos Tô igual a vida Tô igual a ele Todo mundo sabe qual é o mago agora Tem me seguindo, tem me seguindo Me matou, filho da puta Eu vou pegar a sua família Isso é irritante, é irritante Quando a galera pega pra te focar Só pra ficar de duendinho, né Cara, o cara me segurou, mano Na moral Fortnite não tem como Pode logar ali e você já tulta Olha isso aqui, eu já tô tultando O que é isso, mano? Eu não sei o que é que, hein Ele conseguiu morrer? Narrador, diálogo Ok Botão alt mais Atenção Foda-se, cara Alt ao caralho Quando acontece isso pra tirar isso, meu Deus Cara, eu tava apertando isso no meu celular direto Eu não conseguia deslocar ele E eu não sabia desligar Agora aprendi Eu também Gol fácil Você que tomou Nunca mais ele vai fazer duro Se não quer É, três é pra dar Quatro é pra dar certeza Que quebrou, né Eu acho que Ele não quer mesmo Eu acho que é bem resistente Não, não, não O que que aconteceu? Morreu Mas ele vai explodir, eu acho Vai ter combustão Uma bala na pôr doido Que isso? Mano Espera Isso foi risada de quem quer dominar o mundo Isso foi de verdade, não foi? Olha isso Eu tô com medo Então, deixou muito melhor Eu fiquei com medo dela agora Ai, meu Deus Gui, qual é A pistolinha Meu Deus Tá vendo isso aqui, tá vendo isso aqui Tá vendo isso aqui, tá vendo isso aqui Essa porra Isso não tava quebrado, tá vendo Já tava falhando Eu acho Tá quebrado, agora tá Essa desgraça Diz como é que tá afiante Diz que configurou tudo Mano Isso é obra? Não é possível que esse barulho de verdade Não é possível que é de verdade Esse barulho O cara vai ficar louco, pô Ele começou a cortar giro Ou melhor Dá o play pra ele Não Por que ele tá cortando giro, velho? É uma furadeira Deve ser domingo, mano É o dia que o cara tem que morrer Porra, ele tá fazendo ópera Tem mais gente gritando Agora é a namorada dele, eu acho Que que é isso? Que coisa ruim? Ai, velho Ele foi rebolar Por que ele foi rebolar? Ai, velho E ela não apanha nada? É, não tem como Falanciado É, tem campeão que tinha um Deu tempo? Deu tempo? Não deu Pô, a toalhinha ajuda, né? Só porque eu quero cagar Ah, é sempre assim Essa merda Esse jogo Ele me tortura o dia inteiro Eu perco o dia inteiro Nessa merda E na partida que eu quero acabar logo Essa porra vai pro AT, velho Puta que pariu, mano Se ela Se diz coisa ali Acaba o jogo Eu ia cagar Agora vai ter que jogar Mais três rounds E se empata Vai mais três É infinito Aí tem uma hora Os dois votos Tá pra dar empate Pra acabar o jogo logo Porque não acaba nunca? É É um modo? É assim mesmo? Não, é uma ranked Mano, eu juro por Deus A Riot quer a minha alma Pra vender pro diabo Mas eu não vou ceder, não Que funk, o quê? Tô passando raiva já, filho Sai, porra Não foca não, mano Por favor, mano Por favor, mano Que jogo é esse? Olha os caras focando, cara Olha que focadeira da porra, mano Olha que des... O carro do dele é de Lego? Foi o teclado? Foi a janela? Tem aquela dele de leque? É, foi o teclado As pecinhas todas Deu pra ver ali as tóquilo Quebrou o teclado todo Filha da puta do caralho Arrumpado Dos periféricos Eu tô achando Que alguém precisa fazer Teclado anti-rage A vender horrores Ah, tipo aquele lápis de borracha É um teclado de borracha Não, imagina se alguém faz um teclado E fala assim Gente, esse aqui, ó Não quebra Dá soco E aí esse seja o AD deles Não tem Um mouse Um mouse eu acho que dá pra fazer um resistente Mas não tem O laserzinho aqui é Coisinho demais Mas o teclado dá Não tem ferro aqui embaixo Assim, ó A mesa vai arrebentar O mouse patch Ó, se alguém laçar o teclado desse Eu quero meus direitos Tá ouvindo aí, ó HyperX, Logitech Quem for aí É verdade A gente que deu a ideia Parece que todo mundo morreu Que se puder, mano Tô morrendo estunado, mano Estunado, mano O pessoal já tá lá De ficar falando pra mim Jogar isso aqui Mas não parece ser tão divertido Assim, do jeito que vocês falam Mas é porque Esse vídeo específico É de gente É, mas a maioria É no valor É, né E aí E agora Deveremos jogar? Não parece Não parece Porra O que que tá acontecendo? Que Deus O cara vai virar o Hulk No meio Eu vou trocar de carro e de roupa Esse cara é o tanque de guerra Esse cara é o tanque de guerra Como que eles não mataram todo mundo? Quebrou Ah, vai Meu Deus E ele que tá fazendo é com roubada, hein Eu desisto Hoje eu tô maluco Eu vou jogar corte Eu vou jogar corte Ah É, o jogo é bem legal Divertido Que isso, até? Não atira Capitão Price Tem três caras aqui Se eu puder me ajudar Isso, vira as costas, porra Vira as costas Isso Já coloquei Acho que a história Tá indo pra um lado Acho que o meu jogo Tá claramente bugado E a história tá ignorando ele Porque eu quero o Price Tá aqui mexendo na máquina de lavar Querendo lavar o cu dele Enquanto tem três caras Com blindagem absurda Comendo meu cu No meio da animação Tá ligado? E já é a quinta vez Que isso me acontece De aparecer esses três caras do nada Que vem lá da montanha Tinha seis caras Mano, tinha seis caras só na montanha Eu já matei 24 caras na montanha Tá ligado? Já foi uns trinta, vinte e quatro caras De meio da montanha Tá brotando Inimigo Blindado No modo hard Daquilo que você tem que dar Trinta e tira a cabeça, cara Tá bugado o meu jogo, cara É por isso Eu não gosto de passar essa puta É no céu Vai na minha arma Porque eu já dou essa merda Essa pistola Aí, não para de mim Chegou mais um blindado Olha, olha se eu tô no modo difícil Se eu tô no modo difícil Eu já tinha morrido de novo E a porra do Price Tá aqui Lavando roupa Aquela desgraça Me dá uma mãozinha Eu empurro e você puxa Parceria do vídeo Vai ficando por aqui Um beijo a todos Fiquem com Deus E tchau Fiquem com Deus E tchau